Olá meus amigos, vocês que nos acompanham no nosso canal, nós estamos aqui em frente a delegacia de plantão em Mossoró. De ontem para hoje duas prisões foram registradas aqui nessa delegacia. Foi conduzido lá da cidade de Angicos o homem identificado como Manuel Moreira Filho. Ele tinha um mandato de prisão pelo crime de estelionado e acabou sendo detido pela polícia militar e encaminhado aqui para Mossoró. Foi apresentado também aqui na delegacia de plantão José Valente da Costa. O Valente tinha um mandato de prisão expedido pela justiça em Natal pelos crimes de homicídio, roubo e mais 20 outros artigos. Foi abordado pela polícia militar na cidade de Areia Branca, acabou preso e apresentado aqui em Mossoró. Os dois foram levados para a cadeia pública aqui na cidade, onde estão à disposição da justiça. Já a polícia militar apresentou aqui na delegacia de plantão esse veículo. Esse carro foi tomado de assalto após um arrastão na cidade de Governador de Serrosado. Ao tomar conhecimento da ação dos criminosos, a polícia montou uma campana, uma estratégia para a abordagem. A perseguição começou na região do bairro Sumaré e se estendeu por várias ruas até o bairro Malvinas. Ao chegar no bairro Malvinas, houve troca de tiros e os indivíduos conseguiram fugir. Todo o material roubado, tomado de assalto lá no arrastão em Governador de Serrosado, foi recuperado pela polícia e apresentado aqui na delegacia de plantão. Os indivíduos conseguiram fugir do cerco policial. Possivelmente bateram o carro. Dá para visualizar aqui a frente do carro danificado, é bastante danificada, e marcas de disparos de arma de fogo na lateral do veículo. Esse carro, inclusive com o pneu furado, foi apresentado aqui na delegacia de plantão, será devolvido ao seu legítimo proprietário. O ônix de cor branca, placas OJR 6443 de Governador de Serrosado. Veículo que foi levado em um arrastão e foi posteriormente recuperado pela polícia militar na noite de ontem. Os indivíduos que praticaram a ação criminosa conseguiram escapar do cerco policial. Já aqui no bairro Belo Horizonte, na rua Dom Helder Câmara, no início da manhã desta sexta-feira, o homem foi encontrado morto dentro desse barraco, conhecido como Chagas da Lagoa do Mato. Chagas da Lagoa do Mato, de acordo com a informação aqui de moradores, era morador de rua, foi abrigado aqui nesse barraco por uma jovem. Essa jovem, que é a dona do barraco, deu para ele se abrigar. Ontem ele sentiu fortes dores, de acordo com ela, e hoje amanheceu sem vida. O SAMU foi acionado aqui para o local e, quando chegou, já encontrou ele sem vida, em óbito, aqui no local. Familiares compareceram aqui ao local para fazer os procedimentos. Familiares já foram providenciar a questão documental para fazer a remoção do corpo dele aqui desse local. Olha, as pessoas conversando aqui, chegaram ontem a prestar atendimento a ele, levaram remédios para ele, mas ele não resistiu e hoje amanheceu morto aqui nesse barraco. Ao que tudo indica que é um cenário de morte natural. Morte natural desse homem que sentiu dores, passou mal e acabou morrendo aqui nesse barraco, localizado nessa área ampla aqui da rua Dom Helder Câmara, no bairro Belo Horizonte.